No caso, nós deveríamos levar muito mais conteúdo missionário dentro desses aspectos elencados pelo irmão para a nossa comunidade, quem sabe falar com paixão e mostrar a realidade do campo. Porque segundo os dados missiológicos atuais, estima-se que há no mundo pelo menos 16 mil povos. Destes 7 mil são considerados povos não alcançados e 3 mil povos que ainda não foram abordados. Um missionário sequer pisou a lei. Pastor Valberto, essa informação é relevante para a igreja? Nós deveríamos nos preocupar mais com isso enquanto igreja que se encontra com essa responsabilidade de proclamar? Eu acho que o problema, independente da terminologia que seja aplicada, ou somos chamados a proclamar o evangelho, ou somos chamados a fazer discípulo, Eu acho que o problema maior está em a igreja entender o seu chamado. Nós vemos hoje que as nossas igrejas não entendem que são chamados a fazerem discípulos. São chamados a proclamar o evangelho. Então, não é por falta de pregação da palavra em muitos casos. Obviamente, existem muitas igrejas que não têm pregado a palavra de maneira correta como deve ser pregado. Mas o que eu percebo é que o evangelho que se ouve, a mensagem que se recebe, isso não tem produzido arrependimento e ação no coração das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas mais com a vida presente, com o materialismo, com a vida social, com o que elas vão usufruir nesses dias em que aqui vivem. Mas não estão focados no que Deus quer para elas, no que Deus tem para elas, de fato, de precioso. Então, por mais bem intencionado que sejam os pastores de pregar uma mensagem bíblica, de fazer uma exposição coerente, centrada, e quantos pastores vão para casa frustrados, tristes? Nós somos pastores aqui que pregamos semanalmente algumas vezes. Quantas vezes nós não retornamos para casa angustiados, tristes, porque nós percebemos que não há um feedback naquilo que nós pregamos, que não há resposta naquilo que nós pregamos. Não no sentido de dizer que mensagem poderosa. Rapaz, eu estou impressionado como você é um bom pregador, um excelente expositor. Às vezes nós temos escutado isso e nos convencido, de certa forma, que está bom, que isso está certo. Nós estamos sendo recompensados pelo nosso trabalho. Mas a recompensa do nosso trabalho não é essa, mas ver as pessoas amando Jesus, servindo Jesus, se convertendo à causa do Senhor. Eu acho que jamais Deus vai levar alguém a fazer discípulo fora do seu contexto, fora de sua parentela, se essa pessoa não entregou de fato a sua vida a Jesus, se essa pessoa não ama de fato o Senhor, se essa pessoa não sabe o que é fazer discípulo, se ela já está fazendo discípulo. Então, Jesus jamais vai levar alguém a fazer discípulo no contexto mais distante do seu. Você não está fazendo no seu contexto. Jamais o Senhor vai levar. Eu acho que nós temos percebido que há muito retorno da força missionária em contexto transcultural. Muitos não ultrapassam o choque cultural, aquele período de adaptação em que você vai além daquilo e você permanece no campo para fazer a obra. Existe aquele romantismo em que você vai conhecer um novo país, uma nova cultura, um novo povo, mas fazer discípulo é diferente. Então, eu acho que muito da força missionária tem voltado porque não fizeram primeiro a sua missão enquanto deveriam fazer em sua localidade primária. Eu acho que a igreja tem sofrido nesse sentido, em que a liderança pode até ter ensinado, corretamente. Mas não vê o feedback na igreja no sentido deles estarem fazendo discípulos, estarem proclamando o evangelho. Sequer, pastor Jorge, isso acontece na própria casa. Quantas pessoas que nós temos como membros de nossas igrejas que não conseguem dar testemunho em discipulado, seus próprios familiares, seus pais, seus irmãos? Roberto, o Instituto Haggai, há algum tempo, aliás, na verdade, o Instituto Haggai mesmo fez uma pesquisa e descobriu que uma parte significativa das pessoas nas igrejas evangélicas não compartilham o evangelho com outras pessoas. E uma outra pesquisa também de George Barna chegou a esse número de 95, 97% dos crentes nas igrejas locais não compartilham de forma intencional o evangelho. Então, eu creio que isso está trazendo à tona um problema mais sério. Hoje em dia, em grande parte, a mensagem não é mais a mensagem do evangelho. É a pregação de prosperidade, de bem-estar, daqui e agora, soluções pelos problemas imediatos, como você falou, e que hoje em dia muitos pregadores tentando pregar uma mensagem relevante e que seja mais acessível às pessoas estão deixando de pregar o evangelho bíblico. E a partir daí eu vejo que nós temos um trabalho missionário muito mais desafiador. Porque se fala, por exemplo, sobre missões nível 1, que é alcançar a pessoa próxima, 2, pessoas um tanto distantes, 3 das outras culturas. Mas nós temos hoje em dia um número imenso de pessoas que frequentam igrejas, mas se você conversar com elas sobre as verdades fundamentais do evangelho, sobre uma experiência real, pessoal, de verdadeiro arrependimento, verdadeira fé em Jesus, nós vamos descobrir que muitas vezes isso não é uma realidade. Então as pessoas não vão compartilhar aquilo que elas não têm. Então pensando nisso, eu creio que nós temos um desafio maior, eu tenho até dito às vezes para os meus alunos, vamos fazer um projeto de re-evangelização de todo mundo, inclusive pastores, missionários, não importa, não é? E conversar com todas as pessoas sobre as verdades do evangelho. Por quê? Quando a gente vai fazer trabalho evangelístico nas comunidades, começa a conversar com os crentes, a gente descobre que muitos deles não fazem nem ideia do que é salvação pela fé, o que é um verdadeiro arrependimento, coisas assim. Muitos deles são voltados mais para as questões legalistas, de uma forma, e outros para questões da bênção e de vitória, e que não existe um entendimento sobre juízo final, inferno, condenação, e todas essas questões que são elementos fundamentais do evangelho. Então, se nós vamos pensar sobre missionária, João Mestre, eu creio que não importa onde nós estivermos, nós temos que estar preocupados com a última tribo que precisa estar alcançada, e continuar orando, compartilhando, pregando, desafiando pessoas que possam alcançar a última tribo. Agora, vejo um desafio maior nesse momento é de alcançar a nossa própria tribo, sabe, nesse momento agora. Porque, se realmente pessoas não evangelizam, Charles Spurgeon disse uma vez, aqueles que não evangelizam precisam ser evangelizados. Então, nós temos um desafio missionário bem maior agora. E a gente percebe, à luz do que os pastores têm falado, como o avanço missionário está atrelado à necessidade de avivamento. Porque não é possível que o genuíno evangelho, o evangelho puro e simples de Cristo, da necessidade de arrependimento, avance sem uma ação poderosa do Espírito Santo. Mesmo como você bem colocou, mesmo com pregadores excelentes, com excelentes exposições, você tem, às vezes, avanço e crescimento de igrejas através da teologia da prosperidade, da autoajuda. E isso aí não precisa de avivamento nem da ação do Espírito. Mas o genuíno evangelho e a genuína missão só avança na medida que o Espírito Santo atua com poder. Por isso que, ao longo da história, a gente percebe que os grandes momentos missionários foram também momentos de avivamento. Ou seja, a missão está profundamente atrelada ao avivamento. E hoje a gente tem um fenômeno que é uma coisa muito triste que tem acontecido porque antes você chegava numa cidade, você dizia eu vou abrir essa igreja, eu vou pregar o evangelho e a gente vai orar para que Deus converta vidas e pessoas tenham um encontro real com Cristo e sejam batizadas e essa igreja vai crescer. Mas hoje há uma mudança de filosofia. As pessoas abrem igrejas como se fossem espécies de grife e a maioria dos que estão ali já são crentes. Então a gente percebe que é uma certa circularidade de surgimentos de igreja, mas às vezes não há um real aumento de conversões.